Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Meus amores, curte, comédia, compartilha bastante esse vídeo. Ó, já acordei lá em cima nesse vídeo. Hoje eu vou estar fazendo uma faxina aqui na minha casa, na minha casa toda. Só não vou fazer aqui no banheiro, porque o banheiro eu já limpei ontem à noite, mas a situação do meu quarto, a bagunça que tá. Essa noite os crianças dormindo comigo, porque a gente resolveu ver um filminho, mas tá tudo certo. Mas olha a bagunça que ficou. Ó, pipoca, saque de pipoca na minha piteadeira. Não é bagunça, meus amores. Desde já eu convido você, que tá assistindo meu canal, a fazer parte do meu cantinho. Se inscreva, comente bastante. Olha a bagunça, gente, no quarto das crianças. Me olha essas... Vou guardar a roupa das crianças, uma bagunça. E pra mim a parte que foi mais difícil foi a cozinha. Ó a situação da sua cozinha. Parece que passou um fracão aqui na minha cozinha, gente. Olha. Olha a luz da jogada. Olha a minha pia como tá. Uma bagunça. Agora eu tô começando a faxinar aí. Comecei pelo meu quarto. E vou terminar pela cozinha. É isso, meus amores. Fica aí no vídeo. E é isso. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado do vídeo E aí E aí Eu não mostrei Eu limpando o banheiro Porque o banheiro eu já tinha limpado já O banheiro eu limpei ontem à noite Aí por isso que eu não limpei hoje Mas essa foi uma faxina aqui que eu dei A parte que estava mais suja Que eu achei Foi a cozinha Que me deu mais um trabalhinho Mas tudo certo Mas lembrando, ela está em obra ainda Ela não está pronta ainda a cozinha Mas se Deus quiser Eu vou estar mostrando ela aqui Sem essa estalba aqui Em nome de Jesus E é isso Quem é novo ou nova aqui Eu convido a vocês Para fazer parte do meu cantinho aqui Se inscrevam no canal Compartilhem bastante Deixem bastante, bastante like Para eu entender que vocês estão gostando do meu vídeo E recomendar para outras pessoas E é isso, meus amores Fiquem todos com Deus Com a paz Que é mais importante Com a saúde, que é mais importante E é isso Até o próximo vídeo